E aí, galerinha! Todos bem? Tudo legalzinho? Espero que sim! E aí, o que vocês acharam aí do jogo da seleção? Muito bem! Achei que a seleção foi um pouco devagar ali, mas valeu o resultado 1x0. E também já temos algumas definições aí, né, para as oitavas de finais. Então aí a gente já tem Holanda versus Estados Unidos, e o outro chaveamento é Inglaterra e Senegal. Essa Ingal surpreendeu aí ganhando do Equador, né, de 2x1, e acabou classificando aí para as oitavas de finais. Então eu vou deixar para vocês aí os palpites agora para o grupo E ao grupo H, né, da última rodada dessa primeira fase da Copa do Mundo. Então, se liga aí, nós vamos ter aí os palpites, e logo após a gente vai mostrar aí três times para quem gosta de jogar Cartola Express, através aí fazer uma apostinha, né, para nós tentar aquela sorte lá, e quem sabe um din dinzinho aí. Valeu, galera! Então venha depois da vinheta! Vamos lá então, pessoal, com os palpites aí, né, está encerrando a Copa do Mundo aí, essa primeira fase está terminando, já temos alguns confrontos, e aí nós vamos deixar então os palpites aí do grupo E ao grupo H. Nós vamos começar então com o grupo E, um jogo entre Japão e Espanha, eu acredito aí numa vitória da Espanha, mas Japão fazendo um gol, e a Espanha três, consolidando aí a ótima fase da Espanha. Segundo jogo é Costa Rica e Alemanha, também Costa Rica zero, Alemanha dois. Grupo F, nós teremos Canadá e Marrocos, placar aí de um a um para ambas equipes, e Croácia e Bélgica, vai ser um jogão esse aí, nenhum dos dois vai querer perder, e eu acredito muito nas defesas das duas equipes aí, então eu acredito num zero para Croácia e um zero para Bélgica. Palpite ousado, hein? Mas, estamos aí acertando muitos placares aí, cravando alguns placares, né, quem sabe mais um aí, para a conta do JD. Galera, antes de nós continuar aí, eu sei que você está inscrito, eu sei que você curte os vídeos, e está aqui até agora, então não custa nada, vai ali, ó, inscreva-se no canal, ative as notificações, para receber conteúdo novo, e claro, né, deixe seu like, deixe seus comentários aí, o que você está achando aí, nos nossos vídeos aí, algumas sugestões, é muito importante, pessoal, muito importante mesmo, e o JD aqui agradece. Vamos seguindo então, para o grupo G, o grupo do Brasil, o grupo do nosso Hexa, nós vamos levantar esse caneco, galera, esse ano nós vamos levantar esse caneco, hein, eu acredito. E detalhe, hein, Brasil vai vir com o time reserva, nessa última partida, porque já está classificado, né, e no ataque a gente vai ter a referência do Rodrigo, nosso melhor atacante entre os reservas ali, para estar fazendo aí uma vitória bem gostosa aí para o Brasil. Então vamos para o palpite. Camarões, por ter uma defesa já reserva, eu acredito que o Brasil, dessa vez, toma gol, né, então, um para o Camarões, quatro para o Brasil, galera, isso aí, hein, quatro a um para o Brasil, vamos arrebentar aí nos bolões, Sérvia e Suíça, Sérvia, zero, e a Suíça, Suíça, com uma ótima defesa ali, vai manter um zero a zero com a Sérvia, e vai se classificar a Suíça aí, como o segundo colocado da chave do Brasil. Anote aí. Grupo H, para finalizar então os palpites, Gana e Uruguai, um jogo do desesperado Uruguai, que vai precisar vencer a Gana, só que o Uruguai não se encontrou nessa Copa, né, os jogos que tem feito aí não se encontrou, e eu acredito numa vitória aí, uma zebra aí da Gana ganhando de um a zero em cima do Uruguai. E para fechar, né, temos aí a Coreia com o time do Robozão, e ali eu vou ver um zero Coreia, dois para Portugal, com um golzinho aí do CR7 aí, para bater recordes lá no time de Portugal, na seleção portuguesa. Galera, então esses aí são os palpites aí, para a nossa rodada, a terceira rodada, fechando o grupo E ao grupo H. E agora então nós vamos aí para os três times, que nós vamos escalar e deixar para vocês aí, né, para estar apostando no Cartola Express, naquela mesma método, aquele mesmo método, aquela mesma análise nossa ali, fazendo um time equilibrado, fazendo um time voltado para os atacantes, e um time voltado para a defesa. Então nós vamos deixar aqui na tela, o primeiro time, nós vamos deixar aqui na tela, o segundo time, e nós vamos deixar aqui na tela, o terceiro time. Então são times aí para você fazer, o CTRL C, CTRL V, copiar e colar, e se dá bem nos bolões aí, né, Cartola Express, chegando aí na metade da Copa do Mundo aí, dos jogos, daqui a pouquinho começa os mata-matas aí, os jogos vocês já estão verificando, e agora são diferenciados, são em dois horários aí, para ser no mesmo chaveamento, na mesma chave, no mesmo grupo lá, os dois jogos serem simultâneos, para não ter privilégio para nenhuma das equipes, então já estamos com os horários bem diferenciados aí, e a partir das oitavas, galera, é reta final, reta final aí, e aí cada dois dias, nós, o JD e o canal aqui, lançando vídeo para vocês aí, então não esqueçam, né, like, 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 pro JD aqui, gente, um beijo para vocês, boa sorte, que venha muita mitada aí para vocês, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí Obrigado.